Oiê, esse é o Selly TV e no episódio de hoje eu vou testar várias maquiagens novas com vocês Maquiagens inclusive que vocês pediram pra eu fazer tutorial Então estou aqui hoje pra atender mais um pedido de vocês Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Se gostarem não esqueça do meu joinha, de se inscrever no canal e me seguir no Instagram Que é por lá que a gente fica mais pertinho Então vamos começar Hoje nós vamos ter somente produtos importados Produtos que eu mostrei aqui em vídeo de comprinhas pra vocês E também produtos que eu comprei aí nos últimos dias que eu vou testar junto com vocês 90% dos produtos são novos, eu não tenho todos os produtos pra fazer a maquiagem completa Mas a maioria deles são e eu vou testar juntinho com vocês Então vamos começar Então vamos começar, já comecei com a minha sobrancelha pronta Já estou com a pele hidratada também E agora a gente vai aplicar o primer Eu vou usar esse aqui, o The Professional da Benefit Esse aqui é o Pearl Primer Eu estou numa expectativa em relação a esse primer Porque eu acho que ele vai ser meio perolado, né? Ou não? Ele é um creminho bem parecido Ah não, ele não tem brilho não Ele é bem parecido com o original O Professional original A textura, nossa Que linda que fica a pele Nossa, ele cobre muito os poros, gente Cobre muito Não sei se vocês vão conseguir ver Nossa Eu amo o original, né? Amo muito aquele primer E esse aqui não deixou nada a desejar A original Então eu vou aplicar aqui, ó Onde eu mais tenho poros dilatados Um pouquinho aqui no centro da testa Ele é um creminho, assim Ele não esfarela Aparentemente, né? Vou colocar um pouquinho no nariz também Que eu tenho poros no nariz Poros dilatados no nariz Gente, é um blur que ele dá na pele Tão bonito A pele fica igual um veludo Sério Tô chocada Vou colocar um pouquinho aqui Sobrou E ele não esfarela Ai, eu amei esse primer Amei real Eu achei que ele fosse um primer iluminador, sabe? Mas não, nada a ver Ele deixa a pele super, super, ultra, mega Aveludada E os poros desaparecem, gente É impressionante Sério Chocada estou Hoje a gente vai fazer a ordem um pouquinho diferente Eu vou aplicar o corretivo antes da base Porque eu quero ver a cobertura desse corretivo, sabe? Que é esse corretivo aqui O corretivo Get Real Da Flower Beauty Que eu tô bem ansiosa pra testar Aqui atrás diz que ele é de cobertura construível Ele é hidratante Ele é um corretivo iluminador E também suaviza a área abaixo dos olhos, tá? Tá lacradinho aqui É a primeira vez que eu vou usar Escolhi na cor Vanilla também Não sei se a cor vai dar certo Porque nas farmácias não tem tester, tá? Então eu tive que ir na... E eu achei que fosse outro aplicador, gente Fui totalmente surpreendida Eu achei que fosse aquele de espuminha na ponta Ainda bem Porque esse tipo de aplicador aqui eu gosto mais Bonitinho o aplicador, olha A pontinha é pequenininha, tá vendo? Vamos ver A cobertura dele Ficou um pouco clara pro meu tom de pele, né? Mas vai ser ótimo pra iluminar Vou aplicar com o dedo Pra eu sentir ele Nossa Ele realmente tem uma cobertura bem suave na pele E é bem hidratante também Mas ele não é oleoso, sabe? Ele é bem hidratante Gostei da cobertura, da textura dele Olha Ficou claro, né? Mas não tem problema O que vocês acharam da cobertura dele? É absurda, né? Tá bem claro, mas tudo bem, gente O que eu tô vendo É uma cobertura muito potente E ele é ultra fino na pele Ultra fino A textura dele Mas eu tenho que ver, né, gente? Gente, ficou muito engraçado, né? Vou aplicar do outro lado agora Vou usar a esponjinha nova também Comprei esse kitzinho aqui da Cremé Nunca usei a esponjinha da Cremé E ela veio duas esponjinhas Eu peguei essa aqui Nesse formatinho maravilhoso Ela não é muito porosa Eu tô bem curiosa pra testar ela É um rosa bem clarinho Dá uma pena de sujar Peguei a esponjinha O que eu gostei foi É outra coisa com a esponja, né? Gente, eu gostei muito da cobertura dele Pra mim é uma cobertura média Eu acho que se eu colocar um pouquinho mais de produto Ele fica uma cobertura alta Mas vamos segurar aqui com uma camadinha só Ele é ultra fino, gente, na pele Ultra fino E a esponja é maravilhosa Ela não é porosa Mas eu tô aqui usando Eu esqueci de falar da esponja, né? Ela é muito, muito gostosa na pele Ela esfuma super bem Não deixa marca Gostei bastante Tanto do corretivo Tô parecendo uma palhaça de máscara Quanto da esponja Agora vamos para a base Uma base que vocês ficaram enlouquecidas Pedindo pra eu testar Que é a Locket da Kat Von D Da KVD Que embalagem bonita, né, gente? Que coisa linda essa embalagem Nossa Aí você aperta aqui Eu confesso que eu apertei um pouquinho Pra ver a cor, sabe? Mas eu ainda não usei Vou usar junto com vocês Porque eu fiquei com medo de ficar clara Mas sinceramente eu não sei Porque eu só dei uma apertadinha assim Pra ver a cor Enfim A gente vai ver juntas Se vai dar certo ou não É uma base super cremosa Grossinha Mas ao mesmo tempo Ela escorre, tá vendo? Eu tô achando que vai ser aquele tipo de base De altíssima cobertura Muito pesado Não sei Vamos ver É, a cor deu, gente Que legal É amarelinha a cor, tá vendo? E sim Nossa, ela é mais fina do que eu imaginava Super fininha Gente, ela é grossa Assim, quando você aplica Quando você vê a textura dela Ela parece grossa Mas na pele Nossa, que linda Agora eu vou levar um pouquinho aqui Pra dar um Uma misturada no corretivo Gente, a bichinha rende Eu não peguei mais produto, tá? Só o que tá aqui na esponja Gente, como ela rende Eu tenho muita rosácea no rosto Então parece que a base ficou clara Mas na verdade Ela tá bem no match aqui do meu pescoço E sim, estou chocada Com essa base Eu achei que ela fosse ser muito mais pesada Ela é uma base de alta cobertura Eu vou ver daqui a alguns minutos Se ela vai acumular nas linhas Ela é uma base mais grossinha Mas eu achei que ela seria mais, sabe? Minha orelha também é super vermelha E eu sequei o cabelo agora Fica mais vermelha ainda Arrastar aqui um pouquinho pro pescoço A cor ficou bem legal, gente Eu achei que não Eu achei que ia ficar clara Mas não, ficou boa Mas olha a beleza dessa base Ela é muito bonita, gente Bonita mesmo Se ela não marcar as linhas Vai ser uma das minhas favoritas Pegar mais um pouco de produto Pra aplicar aqui do outro lado E ela rende demais Eu peguei muito produto até Eu não tenho muitas manchas no rosto Mas eu tenho muita rosácea Então tem dias que ela está muito atacada E aí eu preciso de uma base de mais cobertura Geralmente eu uso a base da boca rosa Nesses dias, sabe? Mas essa aqui Deixa eu jogar o cabelo Essa aqui Se tudo der certo Vai ser ótima pra esses dias Vou dar uma misturada aqui E vou trazer um pouquinho mais de corretivo Pra iluminar É só pra misturar mesmo a base Amei a esponjinha, gente A creme não decepciona nunca, né? Eu amo a creme, sabia? Amo Os cílios da creme são lindos Nossa Aquela base que tira tudo Todas as marcas do seu rosto As sombras do rosto Aquela base que deixa a tua cara chapada Enfim Mas Aqui, gente, ainda sobrou base Pra caramba Peguei muita base O corretivo acumula um pouquinho Nas linhas Mas isso é normal De corretivo hidratante, né? Mas eu gostei bastante, gente Porque Porque ele não é grosseiro na pele, sabe? Mas eu vou precisar testar mais vezes Pra saber se eu gosto dele mesmo ou não Mas de primeira impressão Eu gostei Vou botar só mais um pouquinho aqui Pra iluminar um pouquinho mais É, até que por cima da base Ele não fica tão Ultra claro, né? Porque realmente eu tenho muita rosácea Então parece que ele é mais claro do que é Gostei muito do corretivo Infelizmente não tenho corretivo pra testar Vou usar o meu queridinho da Milani Que é o Silk Matte Na cor 3 Fazer um contorninho Fazer um contorninho de leve aqui Agora de blush Eu vou usar um blush Muito, muito amorzinho Que é essa linha aqui Da I Love Revolution Da Disney E essa aqui é a cor da Moana Vou tirar aqui da caixinha É a primeira vez que eu vou usar Como tudo, né? Hoje Olha que coisa linda Essa caixinha Ela veio quebradinha aqui dentro Mas olha Nossa, gente É lindo Ele é meio acetinado, sabe? Olha que cor linda Ai, eu amei Vamos ver Eu ainda não selei a pele Então Vamos ver Bem a corzinha que eu gosto É pigmentado, gente Tem que ir com cuidado Nossa, olha que lindo, gente Ele tem brilhinho É um rosa Levemente cintilante, sabe? Ai, eu amei essa cor Amei E bem pigmentado Tem que ir com calma Nossa, eu vou usar muito esse blush Ai, gente Eu amei Tô apaixonada E é da Moana, né? Agora eu vou selar a área abaixo dos olhos Vou usar esse pó aqui Também da mesma linha Da base A linha Lock It Eu achei uma miniaturinha Eu fiquei tão feliz Eu amo essas miniaturinhas, gente Essas embalagens da KVD São lindas, né? Olha isso Em alto relevo, sabe? Essa aqui é na cor Translucent E vamos ver Ai, vem com uma esponjinha fofinha Olha Ai, eu vou usar Deixa eu tirar aqui o Nossa, eu vim com um negócio aqui Assim Uma tampinha, né? Colocar aqui um pouquinho Olha Deixa eu pegar aqui Pra gente ver a textura dele Nossa, ultra fino Mas ele tem pigmentação Tá vendo? Ele não é Transparente Vou Apertar aqui de novo Porque o corretivo ele acumula Ele é um corretivo bem hidratante Mas não é oleoso, tá, gente? Ele é hidratante Ele não seca Então a gente precisa selar Vou usar essa esponjinha aqui Bonitinha Pra ver qual é Nossa, gente O pó é super fino A base tá marcando um pouquinho As linhas, tá vendo? Aqui no cantinho do nariz Vou dar uma ajeitadinha aqui Antes Porque eu ainda não selei a pele, né? Mas enfim Só pra vocês saberem A esponja é boa Mas ela é muito pequenininha, sabe? Prefiro a da Lu Mas o pó é ultra fino Ultra fino Lembra um pouco até o pó da Laura, sabe? Laura Mercier Peguei aqui a minha esponjinha da Lu Que eu tô acostumada Eu prefiro ela Mas esse aqui tem um pouco mais de cobertura Que o da Laura, tá? Gostei muito desse pó Bem fininho Vou selar aqui do outro lado também E tem que ajeitar o corretivo antes Porque ele acumula, né? Já falei pra vocês isso Amei o pó, gente Gostei muito Ele deu um blur na pele, sabe? Vou até colocar um pouquinho aqui no centro da testa Eu só não vou selar a pele toda com ele Porque a gente tem um outro pó pra testar hoje Que é esse pó aqui Que é super lançamento da Maybelline Que é da linha Super Stay É um produto assim Que tá super bombando, gente Vocês não tem noção Porque ele é um... É como se fosse uma base em pó Eu vou usar em outro vídeo com vocês Aplicar ele Porque eu esqueci Acabei esquecendo Mas eu vou aplicar ele na pele assim Pra vocês verem a cobertura dele, sabe? Mas vamos ver Eu comprei na cor 118 Mas eu acho que vai ficar escura, tá? Porque eu comprei na pressa E não tinha as cores mais claras Essa era a cor mais clara que tinha Eu falei Ah, vou levar assim mesmo Ai, gente Que luta pra abrir isso aqui Eita Olha Aqui ele tem Espelho Olha, esponjinha também Não vou usar essa esponjinha Porque eu não vou aplicar como base Eu vou aplicar como pó mesmo Mas vamos ver aqui na pele assim No dorso da mão A cobertura dele Peguei a esponjinha Nossa, gente Parece que eu coloquei base aqui mesmo E realmente ele vai ficar É, ele tem cobertura o bichinho Olha Vocês conseguem ver? É um ótimo produto Assim, pra quem não gosta de base, né? Nossa, que bonito Olha Acho que a cor vai dar Ele solta bastante produto Ele deixa a pele bem aveludada É, ficou boa a cor Não ficou ruim, ó Gostei do pó Não sei se eu posso falar muito sobre ele Porque, né? Eu tô aplicando ele em cima de uma base de alta cobertura E tal Mas gostei É um pó bem aveludadinho, sabe? Nossa, parece que você tá passando o dedo numa manteiga Ele é bem aveludado Eu gostei A base, ela não é totalmente seca, tá? Eu sinto ela grudando um pouquinho assim Mas bem de leve Sabe? Ela é uma base semi-mate Outra coisa que me surpreendeu Porque eu achei que ela fosse uma base super-mate Olha Aqui, ela diz que ela é uma base de alta cobertura Longa duração E resistente Né? Ela não transfere Já selei ela Então não tem como ver se ela transfere ou não Mas ela não promete ser uma base mate, viu? Ela é uma base semi-mate Também não tem um iluminador novo, gente Pra estrear aqui com vocês Então a gente vai usar o Soft and Gentle da MAC Que é o que tá aqui na bancada Porque eu esqueci de separar Perfeito, né? Sem defeito nenhum Eu amo esse iluminador Então ele não tem erro, sabe? Com ele Ele é sempre perfeito Eu tô apaixonada por esse blush, sério E pra finalizar Eu vou aplicar essa bruma aqui, ó Que é a Glow Mist da Pix Tem que agitar bastante Porque ela é uma bruma bifásica Mas ela parece uma nuvem, gente Ela parece uma nuvem na pele, sabe? Ela tem óleo na composição Então ela é uma bruma bem hidratante E como essa pele Ela tá mais pesada Eu quis trazer esse Eu quis aplicar essa bruma Pra dar uma amenizada E trazer um glow, sabe? Mas eu amo Eu ainda não tinha usado em vídeo com vocês Olha, ela apesar de ter óleo Ela não fica Ela não deixa a pele oleosa Quando você aplica bastante Sim, ela deixa um óleozinho na pele Mas quando você aplica assim Só pra amenizar o aspecto de pó na pele Ela fica de boa Fica muito bonita a pele com essa bruma Mas update sobre a base, tá? Não é uma base pra pele madura Porque ela marca linhas Ela já tá marcando aqui No cantinho do nariz Algumas linhas na minha testa Então ela é uma base mais pesadinha mesmo Mas ao mesmo tempo Ela é uma base bonita Ela não marca absurdamente Mas ela marca Tenho bases de alta cobertura Que marcam mais do que essa Mas é importante falar Agora vamos pra área dos olhos Vou usar uma paleta Que vocês me surpreenderam Eu quando eu mostrei o vídeo De comprinhas da Marshalls Eu vou deixar aqui no box de informações Para vocês Eu achei que vocês iam ficar loucas Com a paleta da Kat Von D E na verdade Vocês se apaixonaram Pela paleta da Seattle London Que tá até dando match Com o nosso fundo rosinha E vocês falaram Ai, Sally, faz tutorial usando essa paleta E eu estou aqui Mais uma vez Atendendo os pedidos de vocês E a gente vai usar essa paletinha Já vou dizer pra vocês Que eu usei já Algumas cores dessa paleta Mas eu tenho outras aqui Que eu não usei Ela tem esses tons aqui Super lindos E tem um espelhão aqui também Então eu já tenho uma opiniãozinha Sobre essa paleta, sabe? Mas vamos lá Vou começar aplicando Esse tom aqui, lilás Que é cintilante Vou começar diferente E tem que ajeitar Porque o corretivo acumula, tá? Vou pegar um pincelzinho de esfumar E vou aplicar aqui, ó No canto externo É uma sombra super pigmentada Ela é bem aveludada Mantegada, sabe? Quando você passa o dedo assim Parece que você tá passando o dedo Num veludo Ela é exatamente assim E as cores são bem intensas, sabe? Olha que coisa linda, gente Vou levar até bem próximo Da minha sobrancelha Bem próximo mesmo Porque essa paleta Não tem sombra iluminadora, sabe? Então eu vou subir bem Com esse esfumado aqui Agora com o dedo Eu vou aplicar essa sombrinha aqui Que ela é meio glitterinadinha Olha só Vou ver se vocês conseguem ver O glitterzinho dela Ela tem glitterzinho Tipo pigmento Mas assim Essa cor aqui Ela não é muito pigmentada Olha Ela traz um brilhinho Mas pigmentação mesmo A gente não tem Olha Ela traz um brilho Tá vendo? Mas ela não tem pigmentação Ela só traz o glitterzinho mesmo Eu achei essa cor linda Se ela entregasse a cor Que ela tá ali Seria perfeita Mas não Ela só entrega o brilho Tá vendo? Olha Mas ao mesmo tempo Ela é linda, né? Vou pegar um pincel chanfradinho Porque eu vou fazer o delinhado Com sombra Eu vou usar esse tom aqui Que é um berinjela Mate Tá vendo? Deixa eu ver Ele é bem aveludado Olha que cor linda, gente Pra fazer uma maquiagem usando Ai, que coisa linda essa cor Muito linda É um tom de berinjela lindíssimo Vou me descer a pontinha É Do pincel E fazer um delineadinho Aqui Ai, que cor linda, gente Se eu soubesse Eu tinha feito Usado essa cor aqui Com sombra Que eu achei que ele fosse Tipo um preto Tipo preto, sabe? Mas aí Depois que eu olhei Que era um berinjela Super lindo E ele não é muito escuro Tá vendo? Quando você aplica Não fica tão escuro Quanto eu imaginei que ficaria Esfarela um pouquinho E tá tudo bem Acho que eu vou colocar um pouquinho Dessa cor Aqui nos cílios inferiores Olha Baixo dos cílios Bem pouquinho Estão vendo que a cor Ela não é muito escura Não é muito escura E olha Então eu vou aplicar Máscara de cílios Vou usar essa máscara aqui Lash Princess Da Essence Não é nova também Tô sem máscara nova Mas vamos lá Eu amo essa máscara Eu acho que ela dá um super efeito Nos cílios, sabe? Vou aplicar cílios puxiços E já volto pra gente Aplicar o batom Aguenta aí Agora vamos pro batom E o batom de hoje Vai ser esse aqui Da L'Oreal Eu já falei desse batom pra vocês Mas essa cor aqui Eu nunca usei Essa cor aqui É a 402 É um vermelhão Bem lindo Esse aqui é o batom L'Oreal Color Rich Ele é mate Olha isso, gente Que cor perfeita Inclusive eu falei Desse batom aqui No vídeo de Poderiam ser mais famosos Porque realmente Eu não vejo ninguém Falando desse batom E ele é simplesmente Maravilhoso, gente A pigmentação disso Sério Olha que coisa linda Batom vermelho É uma coisa que eu não me canso de comprar Porque eu sou completamente apaixonada E olha esse vermelho Olha isso, gente É chocante o quanto ele é lindo Ele fica super aveludado nos lábios Mas ele transfere, tá? Ele é um batom que vai transferir Mas eu não ligo, gente Porque eu sou completamente apaixonada por esse batom Ele fica opaco Super intenso Ele é muito pigmentado E sério Essa cor é perfeita É o vermelho Tipo Que foi feito para mim Sabe? Então vamos às considerações Finais Bem rápidas De cada produto Amei Esse primer aqui Da Benefit Ele é muito parecido Com o original Ele deixa a pele Super aveludada Ele Tipo Disfarça muito Os poros Então Já se tornou um queridinho, gente Porque não tem como Muito perfeito O corretivo Gostei muito também Porque ele tem uma pegada mais hidratante Eu particularmente gosto de corretivo hidratante Ele tem uma cobertura média Mas você consegue construir Quero comprar uma tonalidadezinha mais escura Pra ficar bem no tom da minha pele Mas eu amei esse corretivo Me surpreendeu de forma positiva demais Assim Muito bonito A base, gente Eu quero testar ela de outras formas Eu quero testar ela diluindo Porque ela é uma base mais grossa Então ela tende sim A marcar as linhas Sobre durabilidade Eu não posso falar agora Eu vou testar ela mais vezes E falo pra vocês Mas é uma base Que me surpreendeu positivamente Porque eu achei que ela fosse mais grossa ainda Ela rende demais É uma base que vai durar uma vida inteira Porque ela rende muito Com pouco produto Você consegue aplicar no rosto todo Mas eu quero ver essa questão De usar ela diluída De ver quantas horas ela vai durar na pele Mas a princípio ela marca sim As linhas Então eu não aconselho Pra quem tem bastante linhas Ou pra pele madura Essa base Tá bom? O pó da KVD já amei Assim Amei num grau Que vocês não tem noção Já indico super Pra quem tem pele madura Porque ele não é pesado Ele é super fininho Ele tem um pouquinho de cobertura Coisa que eu acho super positiva Porque eu gosto de usar pó Abaixo dos olhos Com um pouquinho de cobertura E ele é maravilhoso Também quero testar outras vezes Mas de primeira impressão Eu amei Gente, e o blush da Moana? Como é que eu não vou amar uma coisa linda dessa? Olha essa embalagem Com certeza eu vou usar muito esse blush Eu achei a cor dele Muito perfeita Muito a minha cara Eu amei o glow que ele deixa na pele Que produto incrível Eu amei demais E a paleta da Seattle London Eu tô um pouco dividida Em relação a ela Ela é uma paleta super aveludada Ela é muito pigmentada Mas as cores, sabe? Eu trouxe porque era a única paleta da Seattle London Que tinha lá E eu queria testar as sombras Mas as cores não são muito a minha cartela Sabe? Tem muito laranja aqui Tons quentes E essa cor aqui me deu uma decepcionadinha Sabe? Porque eu achei que fosse essa cor mesmo E na verdade não Ela acrescenta glitter, né? Pigmento na maquiagem Mas não acrescenta cor Então eu tô um pouco dividida A paleta é de qualidade As sombras são bem aveludadas São bem bonitas Mas eu acho que é mais a gama de cores, sabe? Esse amarelão aqui não tem nada a ver comigo Mas enfim É uma paleta boa Mas vocês entenderam, né? É isso aí E o batom eu não preciso nem falar, né? Amor à primeira aplicação Sério Eu tô apaixonada nesse vermelho Eu vou usar muito esse batom Vocês não têm noção É muito o tom de vermelho que eu gosto, sabe? Que é um vermelho mais fechado com fundo rosado Então eu amei demais, demais, demais Esse batom Eu queria muito que todo mundo falasse dele Porque ele é simplesmente maravilhoso É a cor 402, tá bom? Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueçam do meu joinha Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo aí com seus amigos Pra eles conhecerem o canal também E me segue no Instagram Que é por lá que a gente fica mais pertinho Não se esqueça que nosso encontro aqui É toda segunda, quarta e sexta No CLTV Às 7 horas da noite aí do Brasil E aos domingos Temos collab das amigas Às 7 horas da noite também Fechado? Um super beijo pra vocês E até a próxima Tchau! Tchau!